Música Comunidades, se dá o que há consciência e usa trotoar com o Loloz. A tua tenequilha com a questão, tu irmã e acompanha a reportagem da equipe de GMN preparada. Música Decreto-Lei Número Tolo Número Ressentolo, Loro Número Ressentolo, Loro Número Ressentolo, Fulang Agosto, Tinenrihuo Rualu, o Lía Conabá Ordem Público no Número Rua Alina F, Bando Atuhalo Instalação, que construiu uma e a fatem público, mas que o Estatuto Provisório. Mãe Bê Hareba Realidade, Comunidade Barac, Hareuma, No Baraca e Atrotuar Leten, o de Halao Atividade Negócio. Também, secretário de Estado do Assunto, Toponomia na Organização Urbana Ateten, governo, se a questão não é sério, também a tudo e mais em Ladeia, não foi impacto para o Malauá em Sirã. Música Ligamos a Hareuma, Harei, e tem a, precisa a Hareuma e a espaço público, tem que ligar a obras públicas. Obras públicas, mas que sei, o Ministério das Obras Públicas, mas que sei, for licença, vai interprata Harei, e tem a Hareuma, e tem a, edifício, Ruma e a, e a fatem ser nebem, e tem a, também, até agora, da Rau, que tem a população, se utiliza trotuar, né, lá, tu ir, tem a, lá, e tem a dificuldade, vai ter, como deve ser lá, bate a estrada lá, e depois, é, carreta, e também, carretamente, se é, se vale, vai, tá. Além de, né, secretário de Estado, ter as no propriedade, Zayme Xavier Lopes Ateten, cidadão roto e a nação Ida-Ida, precisa coopera ao governo, atorralo o desenvolvimento da nação. Ele, hã, sang, trotuar, cirurgia de laranja, né, tem a, lá, para depois, é, ma, bele, lau, fatem, passagem, em, mania, tam, kereta, em, lebel, lau, tam, falistra de laranja, tam, ia, trotuar, né, pra, em, bele, lau, enabá, para, bele, hetang, asidente, rumah, karik, 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 barak, lixo, né, tam, anem, kato, de, handi, te, kata, sebele, ia, projeit, rumah, ho, si, ho, si, minister, rumah, ma, hato, al, projeit, rumah, karik, bele, ia, cooperação dia, coateras, propudari, até, man, kando, ni, halau, amac, mam, kelele, lau, prolema, mas, i, re, hon, enuma, ia, ten, se, me, re, ne, pra, te, kini, sira, ma, futi, de, adus, o, di, hare, lo, los, raie, den, vema, ni, ha, halote, atrotoar, né, raie, ni, ni, anunica, era, estado, ni, pra, depois, i, pela, definição, baderito, ni, Mas quem não é, vendedor Nazário Pinto, ponto, coopera, onde sobo, baraca, nebe, nihari e atrotoar leten, mas bem o russo governo atupeia condição, a torcida continua a lau atividade de negócio onde sustenta a família Humalara. O Nemos, Ministro de Obras Públicas a Tutã e a Tempo Barac, governo se que a equipa integrada ida pode arrequistão, também é impacto bom para o desenvolvimento da nação. Também precisa ir a equipa integrada ida, se envolvermos o Ministério Estatal, Polícia, o que está acima da sociedade também e a relação ao serviço de Ruta, mas nós não precisamos de um dia, que está atuando a moto, que nós estamos colaborando com a população do Sile. Sile tem que colaborar, colaboram com o Estado também, os EUA e os EUA, os EUA e os EUA, os EUA e os EUA. Os EUA estão sempre contentos e estamos sempre gostando, Muito gostam, mas a consciência é assim, mas tem que proteger a nossa cidade e a nossa nação, para que a gente tenha organizado. A gente tem que proteger a nossa cidade e a nossa cidade e a nossa cidade e a nossa cidade.